Eu nunca fui para Salvador, né? Então, assim, cara, teve uma época em São Paulo, praticamente, que veio a época das micaretas, assim, Salvador veio para São Paulo. E, assim, eu ia muito, porque eu gostava muito, ficava o dia inteiro na micareta e tal, e bebia e tal. Acordava 10 horas da manhã, chegava lá 11 horas, chegava em casa, tipo, 8 da noite, era o dia inteiro. Micareteiro mesmo. Micareteiro mesmo. E, assim, só que eu não tinha dinheiro para isso. Então, o que eu fazia? E era, tipo, na época, eram uns 80 pau para entrar aqui, hoje é uns 200, vamos supor, né? E aí, o que acontece? Que eu e meus amigos, a gente ia para curtir o estacionamento, o esquenta e tal, pá, tomava uma. Para curtir o estacionamento. É, o estacionamento era o melhor lugar, porque você entrava no estacionamento, curtia com todo mundo lá, todo mundo entrava, e a gente ia embora, porque, obviamente, não conseguia. Só que a gente começou cansado disso daí. A gente falou, cara, a gente vai começar a arrumar um jeito de entrar. Dinheiro? Não. Vamos tentar pegar os abadá por aí, cambista, alguma coisa. E aí, o que aconteceu? Teve uma vez que eu estava... A gente tinha essa mania meio que de zoeira do estacionamento. E aí, teve uma menina que ela estava sentada no banco de estacionamento aqui, assim, vacilando, ela estava se arrumando. Uma amiga dela estava falando alguma coisa. Vacilando? Ela estava vacilando. Já é o cara, pensa, como é que eu vou levar tudo dela? Já estava aqui de olho. E eu falei assim, cara, vou... Pá. E ela com o abadá ali. Só que eu não pensei em pegar o abadá para mim. O que eu pensei? Eu falei assim, cara, eu vou pegar o abadá, a minha história. Eu vou pegar o abadá, eu vou dar uma volta no estacionamento, eu volto, eu vou fazer isso correndo, para dar o ar descansado. Eu vou chegar cansado para ela, eu vou devolver o abadá para ela, eu vou falar que tentaram roubar, eu sou herói dela, pronto, é isso, consigo... Pá, garota, entenderam? Consiga a garota para mim. Olha a minha ideia. Você queria um beijinho. Ele queria a menina. Você queria o abadá ou queria a menina? Não entendi. De preferência, a menina com o abadá. Ou sem o abadá. Eu fui nesse caminho todo pensando o que eu ia fazer. Porque eu falei, se eu ficar só com o abadá, eu sou muito ladrão, né? Mas se eu ficar, pô, eu vou tentar ser herói ou um bandido. Ele foi nesse caminho, eu decidi ser herói. Ai, que bonito. Ai, aí eu falei assim. Porque a menina, ela levantou e deixou o abadá. É, eu estava vendo ela, eu estava correndo por lá, mas eu estava vendo ela. E aí foi o momento que ela olhou para ela e falou assim, meu Deus, sabe o que? Desespero, porque o abadá era o carro-chefe da parada. Aí tal, e ela, meu Deus, que desespero. Aí eu falei, eu amei o meu momento. Cheguei correndo, falei, ah, falei, moça, tu não pode vacilar e deixar ele solto aí. Porque a ideia era pensar, eu fui lá, eu ia falar isso. Eu fui atrás do cara que te roubou, e aí eu fui lá e joguei ele no chão e tal, tal, tal. Cheio de porrada. Lutei contra ele e estou aqui com o teu abadá de volta. Eu sou o seu herói, não deu tempo. Ela me deu um tapão na cara, mas deu uma cacete. Mas foi uma talagada, aquela que estala mesmo. Blau! Eu falei, meu Deus do céu. E aí eu comecei a viver a mentira. Falei, o que você fez? Eu te salvei. Aí é que entra mesmo na história. Eu te peguei o abadá, você ia ser roubada, deixou aí e tal. Dei a volta, corri atrás do cara, apanhei do cara. Era uma gangue de dez. Porra, e tudo, não sei o que. Corri até aqui pra te devolver e você faz isso. Você pega esse abadá e toma essa porra. E quer que se foda e dropar. E ela não se arrependeu. Ela falou, ah, claro, obrigado. Não, eu voltei. É, e aí ela ficou bravona e tal. E as amigas dela convenceram ela, conversaram, que eu tava de olho também, e falaram assim, pô, o cara salvou. Te ajudou. Foi pedir desculpa e tal, e eu lá, bravão, não quero só desculpa, não quero. Acabou. Você deu um tapa na minha... Olha isso aqui. Olha isso, e tu deu um tapa na minha cara. Eu não quero. Pega esse abadá e entra, não quero mais saber de você, não. Não quero desculpa, eu tô fora e tal. Briguei com ela e tal, não sei o que. Brigou com uma desconhecida, né? Não, com a pessoa que você nunca viu na vida. Briguei com a desconhecida e, obviamente, eu vivendo a mentira. Eu sou muito bom de fazer isso. Nossa senhora, eu amo, né? Mentir comigo mesmo. E aí, vivendo a mentira e tal, não sei o que, E, conclusão, cheguei, consegui entrar. Arrumei um cambista lá, juntamos dinheiro, consegui um abadá e entrei. Entrou. Quando eu entrei, tá lá dentro e encontrei com ela. Vi ela ali, tava não sei o que. Aí ela olhou pra mim, olhei pra ela, eu falei, porra, nada a ver, né, ficar bravo com ela, né, porra. Ela, porra. Ela tava coberta de razão, né? É, e tal. Que isso. Aí eu falei, porra, vou lá, falou, pô, você foi, me desculpa, eu tava estressadão, você tinha me dado o tapa e tal. Pô, foi mal, me estressei, que você me deu, enfim, eu corri pra caramba, pra salvar tu, né, porra. Então, foi um trampo maneiro e tal. Me machuquei, tô até cansado. Mas, assim, tá tudo certo, você tá com a tua abadá, vamos se divertir. Então, vamos, isso aqui é muito bom, vamos, vamos. Conclusão, fiquei com a menina. Ficou? Fiquei. Fiquei, fiquei, fiquei. Fiquei. Fiquei com ela, mas aí, o que aconteceu? Eu, porra, fiquei com ela, ela mó felizona, assim, a gente se divertindo muito, porque na micareta era muito difícil você ficar com alguém e manter, né? Ah, é? É, manter, ou, tipo, principalmente comigo. A garotada ficava e falava assim, a mulher que já ficou comigo e falou, ai, tirei a zica, saia correndo pra dentro da micareta. Falei, creta. Tirei a zica. Tirei a zica, né? Um amigo meu, um dia rapidinho. A menina beija ele e falou, pô, tô com tudo, ela termina, ela fala assim, 14! Segue reto. Ah, comigo direto. Comigo já muito direto. Tirei a zica. Nossa senhora. E aí, tal, e aí, porra, eu ficando comigo ali, e eu achei muito maneiro, e aí eu vi que já tava num clima bom, e eu falei assim, cara, vou contar a verdade. Seguinte. Ai. Pra quê, mano? Ai. Pô, eu fiquei assim, pô, querendo ver se ela tava comigo, não só pelo eu ser herói, né, cara? Porque... Pra ver se eu tinha outro motivo. Você é filha da mãe pra ver se ela gosta também. É, então. Aí eu fui lá, e falei pra ela, tal, falei, olha, é o seguinte, eu fui eu que peguei teu abadá. Eu corri o estacionamento todo, aí quando eu vi que você se desesperou atrás do abadá, eu vim pra ser seu herói, mas na verdade quem roubou fui eu. Tá? Sim, sericídio. É, pra... Foi o melhor chave que eu, que eu, que eu... Ai, lindo. Que eu pensei, que eu falei, cara, eu vou ser o herói dela e tal, porque eu não tenho muito argumento, e até porque eu, né, pá. Deu um lance do pescoço pra cima que não ajuda muito. Aí ela falou... E ela começou a rir e tal, e ela contou pras amigas dela, as amigas dela começaram a rir, e eu, ai, cara, tão dando risada. Aí foi... Tomou e eu, cara. É, me deu outro. Me deu outro. Fiquei com ela quase um ano. Ficou mesmo? É. Apaixonou. É. E continua apanhando? Quase uma... Não, não, é, não. Assim, é, eu fiquei com medo de mentir depois, né? Porque eu falei, ela é um pouco... Mas aí ela ganhou por aí, né? Tá vendo? Mas assim, essa de micareta, a minha... A minha primeira namorada... Uma relação sincera. A minha primeira namorada, eu conheci uma micareta também, porque foi assim. Eu tava na micareta, estacionamento, mesmo esquema, todo estacionamento. Aí eu tinha o estacionamento, só que aí eu já tinha um abadá, esse dia eu tinha. Tu era valet, né? É. Aqui, aqui e tal. E aí eu peguei, eu tava conversando com um cara, e o cara tinha visto, vindo num busão, um cara forte, cara, bonitão, carioca, né? E pro paulistano, hoje não sei se tem isso, mas pro paulistano, o sotá carioca, paulistanas, né? O sotá carioca era uma coisa muito charmosa. Ah. E a mulher era ficava doida. E aí esse cara conversando comigo, tá não sei o quê, que ele tinha vindo num ônibus daqui do Rio pra São Paulo, e ele conversando comigo e tal, do nada vem a mim, né? Ele falou assim, seu amigo, tá solteiro? Eu falei, tá. Ela falou, nossa, eu sou louca no carioca. Aí eu só tinha falado tá. Eu não tinha falado mais nada. E tá não tem estoque, né? Tá pode ser alemão. Tá, tá, tá. Aí eu falei assim, cara, eu tá, então eu já meti um carioca. Só que o paulistano, a gente tem que entender, paulistanas, você, a gente não sabe, nem carioca sabe, a gente não sabe ter essa troca. O paulistano fala paulistano, e o carioca fala carioca. Mas eu tentei, na época, né? Pô, mãe, como é que foi? Deixa eu entender. Ah, coé, né? Coé, mentiu um coé. Coé, pô. Meu amigo, pô. Mas com qual sotaque? Conhece? Conhece. Não decepciona? Decepciona, pô. Porque eu tentei falar, porque assim, a gente paulistano fala qual é. Qual é? Aqui é coé. 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 Qualé. Não é qualé? Qualé, qualé. Mermo. Qualé, qualé. A diferença do mesmo pro mermo. Ah, interessante. É isso. Porque essa até hoje a gente paulistano não sabe. O do biscoito e da bolacha, a gente sabe a diferença. A gente usa a bolacha porque a gente gosta de brigar. Mas a questão é que o mesmo e o mesmo, aí foi uma coisa que eu fui criando na hora. Falei, não, é mesmo, pô. Aí deu uma hora, eu falei, mesmo. Ela falou, nossa, você fala mesmo com mesmo e tal? Eu falei, é carioca, né? Rio de Janeiro, aí já é. E eu queimou o tempo. Eu comecei o olho e me veio o Romário na cabeça. É, eu só fiquei nisso. É uma Alexandre Frota moderna. Só fiquei lembrado. Por isso que eu faço essas histórias de me caro e não dá certo. Tomei um tapa a dois, tapa a da outra, tal, não sei o que. Aí essa, ela olhou pra mim, você é do Rio também? Qual é, pô? Já é? Sou do Rio, pô. Da onde? Aí quase que eu, meu, e o da onde? Na hora deu um branco porque eu falei, da onde? Eu vou falar, da onde? Aí eu falei assim, pô, Copacabana. 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 Ela falou, já foi no hotel? Foi o hotel de Copacabana? Pá, mas, pô, moro lá. Moro lá? Eu não sabia que era o hotel mais foda do Rio de Janeiro, na verdade, do Brasil inteiro. Pô, moro lá, pô. Ali é a minha segunda casa, meus amigos, pá. E eu soltando esse carioquês, eu falei, não vou ficar falando muito que vai chegar uma hora que tá ficando ruim. Só que aconteceu o seguinte, chegou ela, esse cara que eu fiz amizade, o cara era tão bonito que ele saiu pegando o geral ali e ela viu. Então, ela me deu uma desencanada. E aí, sobrou pra mim. E a animal, pô, maneiro. Porque com ela ali, eu encontrei ela lá dentro, depois entrei. E não falou animal pra ela, que só em São Paulo não ia dar certo. Só que eu encontrei ela lá dentro, o mesmo esquema da primeira. Eu tinha, ela foi com as amigas dela lá pra dentro e eu entrei, depois encontrei ela lá dentro. E aí, eu entrei, só que eu entrei, no segundo passo, eu falei, meu Deus do carioquês. Que eu já, né, já tava ali, já pá. Aí, o nosso... Mas depois que bebe, nossa senhora, meu Deus do céu, eu falo tudo, tudo, baiano, carioca, gaúcho. Eu misturei tudo, já falei, bá, né, gaúcho. Bá, coé. Oxe. Falei tudo, falei tudo. Aí, ela me encantaram, pronto, ficamos. Pegou. Peguei. E aí, nós começamos a namorar, foi a minha primeira namorada. Ih, aí que é o problema. Só que, antes de eu começar a namorar com ela, foi o seguinte, eu fiquei tão afim dela, que ela falou assim, ó, quando você estiver em São Paulo, me liga. Isso logo depois. Isso foi no domingo. Na quarta-feira... Você começa suas relações com mentira. Tudo, tudo. Todas, todas, todas. E aí, eu cheguei na quarta-feira, eu tava doido pra ver ela, e eu não tinha dinheiro pra ligar, eu tava ferrado. E aí, eu peguei um celular da empresa, que eu trabalhei, office boy, né, cara? Eu peguei o celularzinho da empresa, ela liguei pra ela. Falei assim, olha, é o seguinte, eu tô aqui em São Paulo, eu queria falar contigo. Ela falou, quem é? Porque, obviamente, falando, né? Normal. Paulista, não? Falei, é o Márcio e tal, eu queria falar contigo. Nossa, tem São Paulo. Beleza, vamos marcar. E marcamos. Marcamos, fomos na pastelaria, maneiro, pastelzinho de queijo, eu fui com ela lá e tal, e expliquei toda a situação. Expliquei, falei, olha, foi um gol, um esquema de pirâmide carioca, eu fui tentando. Exatamente, ela falou assim, cara, eu vou te falar um negócio, a primeira coisa que eu falei pra minhas amigas, ele é muito legal, mas ele fala muito estranho. Porque eu falava completamente doido, né, cara? Eu namorei com ela, mas aí não dá certo também, porque eu terminei, porque ela me traiu. Ela te trocou por um carioca? Deve ser. Essa coisa da fala, eu lembro quando, eu morei 19 anos em São Paulo, então o meu destaque era bem carregado paulista, eu falava os normais e tal, e aí aqui foi se cariocando. Mas eu lembro que tem umas gírias, né, aí você falou animal, por exemplo, uma coisa que se fala em São Paulo, nossa, animal esse carro e tal. E tem uma coisa que se fala em São Paulo, que nós falamos no Rio, que quando você fala que uma coisa é legal, você fala, nossa, sei lá, que tesão esse celular. Fala que tesão. E aí eu no Rio, eu falava em São Paulo, pô, que tesão e tal. E um dia eu falei, nossa, você tá com tesão no carro? E aí eu falei, eu não, a pessoa, por que você falou que é um tesão? Eu falei, é porque é um tesão, ela falou, não tô entendendo. E eu tive que explicar, não, não é tesão de quero dominatrix, o carro, é um tesão de que é legal. A pessoa falou, por que você não fala legal, por que você tá falando tesão? Eu não sei, é São Paulo, pessoal, São Paulo é um lugar esquisito. Os caras transam com escapamento, né?